Música 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 O que será? Que me diga em nada de emoção O que será? O que se tem em seus labios Que me diga em tudo e não pode estar O que será? O que será? Que me diga em um beijo Que me come por mim Que me diga em que se passe de minha vida Por que será? Que me diga em meus braços e está E a curar o nada me falta E a curar o nada me falta Se está a curar o sol Vuelve a brindar Esa mar que abre o amor Que me diga em dia Vem em dia Por que será? E a curar o tipo de experiência É a cura E 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 a cura